O Ministério Público de São Paulo iniciou uma operação na manhã de hoje contra um grupo suspeito de fraudar licitações no Estado para benefício de uma facção criminosa. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Ministério Público de São Paulo investiga uma organização criminosa que simulava uma concorrência pública com empresas parceiras e também do mesmo grupo econômico. Segundo o MP, essas companhias têm contratos de serviços públicos espalhados em vários municípios aqui do Estado que somam mais de 200 milhões de reais em áreas de mão de obra terceirizada, por exemplo, nos setores de limpeza pública e também segurança. Dentre os alvos dessa operação de hoje estão agentes públicos e políticos. Foram cumpridos 15 mandados de prisão temporária nesta terça-feira. Três deles são de vereadores de cidades do Alto Tietê e também do litoral. Em coletiva de imprensa, que acabou agora há pouco aqui na sede do MP na capital paulista, O promotor de justiça do GAECO Guarulhos, Yuri Fisberg, disse que uma facção criminosa influenciava a escolha dos ganhadores dessas licitações. Vamos ouvir. A demanda em Guarulhos é um procedimento licitatório em específico que uma das empresas tem investigado e eles repetiu com as empresas tentando frustrar o caráter competitivo e aí a demanda da investigação é exatamente apurar se eles tentaram sem intervenência de funcionários públicos, com intervenência de funcionários públicos ou se foi percebida a fraude e por isso eles não foram consagrados no contrato público de Guarulhos. Na semana passada o MP já tinha realizado uma outra operação que prendeu quatro dirigentes de empresas de ônibus da capital paulista, também acusados de envolvimento com a mesma facção criminosa. Eu volto com você, Joyce.